Olá, olá, bom dia, bom dia, nossos ouvintes da Rádio Web Cristais, hoje dia 23 de julho, vamos mais um dia de história do livro do Clóvis Bovo, a história de hoje tem o seguinte tema, Anjo da Paz, palavra do homem, Brígida era filha de príncipes da Suécia, casou-se muito bem, era viúva quando fez uma peregrinação a Roma e viu a desolação em que jazia a cidade dos papas, escombros e ruínas por toda a parte, templos desruídos, capim crescendo dentro e fora das igrejas, gado morava até dentro do presbitero dos templos, era o tempo do assim chamado cativeiro de avinhão, Obrigados a deixar Roma, os papas viveram cerca de 70 anos como exilados daquela cidade francesa, mas era uma situação lamentável que não podia continuar, a vista desse cenário mudou o rumo da vida da dona Brígida, sentiu-se chamada por Deus para trabalhar pela volta dos papas, deixou sua pátria e passou a residir em Roma, escreveu centenas de cartas, rezou muito, fez muitas penitências, periguinou-se até avinhão a fim de conversar pessoalmente com os papas, Não faltaram incompreensões, expulsaram-na da casa que lhe fora cedida para morar, passou fome e frio com sua filha Catarina, quantas vezes fora dormir embaixo das pontes ou junto aos beirais das residências, chamou, chegou a vender os derradeiros objetos de uso pessoal, a fim de garantir um pedaço de pão, morreu nos braços dos filhos, pouco depois os papas reinstalaram-se em Roma, sua missão fora cumprida, essa é a palavra do homem da história de hoje, vamos para a palavra de Deus, naqueles dias o Senhor disse a Abraão, parte para longe de tua pátria, de teus parentes, de tua casa, de teu pai, e vai ao país que lhe te indicarei, farei de ti uma grande nação e te abençoarei, agradecerei o teu nome para que sejas uma fonte de bênção, abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Abraão partiu como o Senhor tinha ordenado, essa é a nossa história de hoje do livro do Clóvis Bovo, a todas as pessoas que nos acompanham pelo canal do Youtube e também que nos acompanham pela Rádio Hebra Cristais, tenham todos um bom dia e até amanhã se Deus quiser. Amém.